Quanto gastei no novo gacha Super Rodas Skins 5v5, galera! Então, nesse gacha eu resolvi o problema não gastando, entendeu? É um gacha bastante polêmico, por enquanto ainda não gastei, vou analisar ainda se eu vou gastar porque eles colocaram as 3 skins por gacha na roda, sendo que duas delas são consideradas de nível épico lá na China e ela chegou pra gente inaugurando o Blessed Épica. Acho que nunca teve uma Blessed com uma qualidade mais inferior até agora que no servidor do Brasil. Mas eu fiz o cálculo aqui pra vocês, na pior das hipóteses, são 8.200 fichas. Como eu não gosto de entrar na roleta com menos fichas pra não arriscar, então eu ainda não rodei, entendeu? Porque, por exemplo, tem 8.200 fichas que, na pior das hipóteses, você conseguir as 3. Vamos supor que eu tô com 1k de fichas só, 1.000 fichas. Vamos supor que eu gasto as 1.000 e não pego nenhuma. Aí eu perdi essas 1.000 fichas, entendeu? Gosto de entrar no game só quando eu tenho uma quantidade de fichas que dê pra cobrir a pior hipótese. E aí vem a pergunta, compensa? Cara, todas as análises que eu fiz de skin até agora, né? Eu sempre falei pra vocês, se vocês jogam com o main, né? Se o personagem que recebeu a skin é main de vocês e vocês têm a condição financeira, aí compensa. Mas nesse caso, nesse gacha, cara, acho que não compensa não, viu? Eu acho que saiu muito da curva, cara, o game. Além de estar em, tipo, 9 gachas rolando no mês, você sapecar um desse aí, cara, com as 3 skins dentro ainda dessa super roda, eu acho que não compensa muito não. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua, deixa aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. Forte abraço e até a próxima! E até a próxima!